Os apaixonados por carros tiveram um final de semana especial em Cubatão. A cidade recebeu o primeiro encontro de loucos por miniaturas e antiguidades no último dia 11. Os visitantes puderam apreciar vários modelos de veículos que fizeram e ainda fazem parte da história da indústria automobilística. O evento, que ocorreu no Parque Anilinas, é uma iniciativa do Instituto Podium em parceria com o grupo Loucos por Miniaturas e Antiguidades. A ideia foi movimentar o Parque Anilinas, trazer o evento para a nossa cidade, com os admiradores de antiguidades e também dos carros antigos. Então é uma oportunidade para o pessoal que gosta de antiguidades, que tem alguma coisa em casa, vir conhecer, vir relembrar as coisas que foram utilizadas no passado e ter um ponto aqui para a gente dar um passeio com a família. E além dos carros, caminhões e ônibus, as pessoas também puderam ver uma bike customizada dos anos 1940. Uma raridade, como explica o dono da bicicleta, o popular macarrão. Trazer aqui uma bike no estilo militar, em 1942, colaborando com a prefeitura, trouxe aqui a bicicleta para expor também, para brilhantar esse espaço aqui. A Secretaria Municipal de Turismo deu apoio institucional ao evento. Foi uma oportunidade da gente reviver diversas questões do nosso passado, vendo a amostra de vários colecionadores que trouxeram carros antigos, notas, moedas, carrinhos de miniatura, videogames e tantas outras coisas. E nós pudemos, nessa oportunidade, dar início nas atividades da terceira jornada de turismo da cidade de Cubatão, que tem as atividades de hoje, dia 11 de setembro, até o próximo dia 6 de outubro. Então você pode acompanhar a programação de toda a jornada de turismo pelo www.cubatão.sp.gov.br 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 E aí